Meus amigos, depois do trailer de revelação do Omni-Man, alguns influenciadores lá de fora, principalmente, receberam um e-mail aí com informações relacionadas ao Combat Pack que, de certa forma, entregaram quando os próximos personagens, além do Omni-Man, né, que chegaram como DLC, estarão disponíveis para jogar no Mortal Kombat 1. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje, porque eu peguei lá no canal do Future Boy Who um trecho desse e-mail onde eles trazem lá informações sobre cada um dos personagens do Combat Pack, Omni-Man, Peacemaker, Quan Chi, Ermac, Homelander e Takeda e eles colocaram lá a janela de lançamento de cada um deles com base nas estações do ano dos Estados Unidos eu peguei até as informações dessas estações aqui pra gente poder ter mais ou menos uma ideia desses períodos ali em termos de meses e tal pra gente já ficar bem inteirado de quando esses personagens vão chegar. Saudações, Delício Caio Nobre e vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso se você curte a cobertura do jogo por aqui, meus amigos, deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos vocês estão ligados aí no esquema, né? Acessem o nosso site lá que é o meialua.net, caso você não conheça, lá nós postamos notícias, análises de games também críticas de filmes e muito mais e nos sigam também nas redes sociais, beleza pessoal? Então, simbora! Deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder ir conferindo um gameplayzinho de Mortal Kombat 1 enquanto a gente vai conversando com relação a essas informações aqui dos personagens DLCs de Mortal Kombat 1 Começando aqui, pessoal, pelo próprio Omni-Man, de quando ele vai chegar pra gente e tudo mais isso já tá bem claro, né? A gente teve o trailer dele recentemente aqui na New York Comic Con no sábado passado, né? A gente tava na BGS, inclusive, trouxemos o trailer aqui pra vocês bem atrasado, inclusive peço novamente desculpas mas, de acordo com as informações que eu tô pegando aqui no canal do Future Boy, do e-mail que o pessoal recebeu o nosso querido Omni-Man, como já era de se esperar, vai chegar agora em novembro de 2023 eu acredito que eles ainda devam trazer um trailer mais completo do personagem mostrando um pouco mais do moveset e tal pra daí ele chegar finalmente no jogo, pra gente poder conferir ali e jogar com ele e tal E aí, meus amigos, após o lançamento do Omni-Man, vejam só que interessante uma coisa que a gente acreditava quando eles anunciaram o Kombat Pack até mesmo pela ordem dos nomes como aparece lá no trailer e tal a gente pensava que o Homelander poderia ser o último personagem lançado nesse pacote de DLC mas não após o Omni-Man, ó, de acordo com as informações do e-mail aqui nós teremos aí Peacemaker e Quan Chi sendo lançados aí como os próximos personagens a serem disponibilizados no Mortal Kombat 1 de acordo com as informações aqui, ó o Quan Chi vai chegar no Winter que seria o inverno dos Estados Unidos de 2023 e 2024 e a mesma informação é passada também para o Peacemaker, ó Winter de 2023 e 2024 também então, ó, aí a gente analisando aqui com relação às estações do ano dos Estados Unidos diz aqui, ó, que o Winter, o inverno dos Estados Unidos ele começa em 21 de dezembro e vai até 19 de março de 2024 no caso, contando aí já 2023 que a gente ainda tá, né, que ainda não finalizou então, nós teremos esses dois personagens disponíveis nessa janela aqui ou seja, Omni-Man chega em novembro podemos dar aí, de repente, uns dois meses após o lançamento considerando que o Omni-Man chega no início de novembro sei lá, o Quan Chi, que eu acredito que vai ser o próximo personagem após o Omni-Man, chega aí em janeiro e aí o Peacemaker, eles colocam no mês de março antes do fechamento do inverno dos Estados Unidos, entende? eu acredito que eles vão fazer essa mescla como eles estão trazendo um personagem convidado agora já no mês de novembro o Quan Chi, que é um personagem de Mortal Kombat seja o próximo aí eles trazem mais um convidado depois mais um de Mortal Kombat e assim sucessivamente até eles fecharem esse pacote, né? e aí beleza, temos aí Quan Chi e Peacemaker para serem lançados logo depois do Omni-Man nesse intervalo aqui do inverno, tá? pelas informações que eu estou pesquisando aqui também se eu estiver me equivocando com relação aos períodos, pessoal vocês podem me corrigir aí mas de acordo com o que eu estou vendo aqui, é isso mesmo e aí meus amigos, seguindo aqui, ó nós temos Ermac e Homelander chegando no Spring de 2024 na primavera, no caso aí dos Estados Unidos que começa em 20 de março logo depois do inverno, né? e termina em 21 de junho ou seja, nós teremos de março a junho para que esses dois personagens cheguem para a gente no caso aí, o Ermac que deve vir logo depois do Peacemaker e aí eles lançam para nós o Homelander seguindo esse esquema aí que eu comentei deles lançarem um convidado e um personagem de Mortal Kombat e assim sucessivamente, né? para fechar, minha gente nós temos aqui o Takeda cotado para poder chegar no Mortal Kombat 1 no Summer de 2024 ou seja, o verão dos Estados Unidos no próximo ano aí que começa em 21 de junho logo depois do Spring, né? no caso e termina em 23 de setembro eu acho que eles não devem demorar muito para poder lançar o Takeda não, tá? eu acredito que entre junho e julho ali mesmo eles devem disponibilizar o personagem para a gente porque aí eu estava até conversando com o meu brother Maikão aqui meu cretino favorito que também ajuda bastante com as coisas do canal eu estava lá na BGS com a gente também fazendo a cobertura do evento e tudo a gente acredita, cara que logo depois ali do lançamento do Takeda um pouco depois eles já possam anunciar um novo pacote de história para a gente porque, manos tendo em vista como terminou essa história do Mortal Kombat 1 ali e tal e a gente vê nos finais arcades de cada um dos personagens que são canônicos eu imagino que essa história não tenha se encerrado aí e nós já tivemos vários indícios bem concretos aí que eles vão sim trazer eles vão repetir o feito do Mortal Kombat 11 que foi trazer um Aftermath e eles vão fazer a mesma coisa no Mortal Kombat 1, saca? e nisso trazerem aí mais personagens para a gente anunciando o Combat Pack 2 que já tivemos rumores aí rolando também eu acredito que vai ser mais ou menos nesse esquema que vai acontecer nós temos aqui os períodos, né as janelas de lançamento de cada um dos personagens do Kombat Pack 1 e aí vocês me perguntam mas e os Cameo Fighters, cara? como é que vai rolar esse negócio aí? nós vimos que o Tremor ele vai ser um Cameo que vai vir junto do Omni-Man ou seja cada um dos Cameos que foi anunciado no KP1 deve chegar com um desses personagens principais também acredito que eles devam seguir esse esquema e aqui nessas informações do canal Future Boy Who que ele trouxe, né não tem informações de lançamento relacionados aos Cameos mas como o Tremor estava no trailer do Omni-Man eu acredito que os próximos devem estar no trailer dos outros personagens também eu acho que é o que faz mais sentido pelo menos, né e vamos torcer também, né pessoal para que no meio desse processo eles lancem aí para nós patches de correção e balanceamentos do jogo eles já corrigiram algumas coisinhas mas ainda o jogo ele está bem longe de ser perfeito cara, ele tem muitos problemas tem muitos personagens que eles precisam mexer principalmente no Cameo Cyrix eu estava assistindo o East Coast Throwdown ontem que está rolando nesse fim de semana e tal mano, assistir Raiden e Cyrix jogando juntos ali contra qualquer outro personagem é simplesmente entediante eles precisam mexer nesses personagens principalmente no Cyrix para o negócio ficar mais justo podemos dizer, né meus amigos porque o negócio está bem cabuloso mesmo com esses dois personagens aí vamos esperar poder ver e por enquanto de informações que eu tenho para poder trazer para vocês é isso à medida que forem saindo coisas novas aí eu vou mantendo vocês atualizados a gente deve trazer também algumas lutas do East Coast Throwdown que está rolando nesse fim de semana para a gente poder dar uma analisada ali no gameplay dos personagens e tal Sonic Fox Ninja Killer entre outros grandes nomes estão participando então vai ser bem legal trazer isso aqui para o canal espero que vocês tenham curtido meus amigos e coloquem aqui embaixo obviamente a opinião de cada um de vocês com relação a tudo que eu comentei aqui sobre essas janelas de lançamento se vocês acham que faz sentido o que eu falei também deles lançarem um convidado e um personagem de Mortal Kombat até encerrarem no Takeda se vocês acham que após o Takeda eles devem anunciar uma DLC de história também eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês meus amigos e mais uma vez não se esqueça de deixar aquele like zão maroto se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão para todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos e aí Legenda Adriana Zanotto